Ai, ai, Braguinha! Pega aí, que a gente... Ai, Braguinha! Para de ser denodeio! Nem... Nem se usa mais isso, Braguinha! Deixa eu identificar que a barata a gente entende! Essa roupa é daquele cantor Falcão, né? Que tu tá usando? Essa é merda! Tô com sangue! Reginaldo! Vem, Regis! Alô! Desculpa! Dá licença! É muito desligante da sua parte! Por isso que pobre é classe D! Desde desprovido de educação! Meu Deus do céu! E vocês ricos é classe A, né? Á de arrogante, né? Com a gente, né? As pessoas... Ô, cunhado, velho! Na moral, velho! Na moral! O Cleício agora, velho, vou dizer! Você vai deixar o Cleício gozar na sua cara, velho! Ixi Maria! Que foi, Braguinha? Cagou a porca, meu Deus! Foi alarme falso! Ai, alarme falso! Primeira aula, socialização. Sim! Vadinho, levanta! Agora? Cleício, por favor! Cleício, vamos supor que você chega numa festa! De repente, você encontra o Vadinho. O que que você faz? De novo! Calma do fundo, porra! Tô doido, enchei! Me avisa os caras, mano! Tô doido, mano! Tô doido! Eita doido, mano! Ata doido, mano! Fala de tudo! Eles estão e guardando! Eles são hilários! Qual é o combustível de autoactonagem propelente a erossóis em substâncias orgânicas cuja fórmula é C4H10? Eu duvido dizer mais uma vez. C4H10. Não precisa, cara. Não acha que ela vai ficar repetindo direto? O quê? Esse gás de autoactonagem propelente de síntese orgânico a erossóis H10? C4H10, peraí. Qual é, afinal, o gás? Octona. Octona do quê? Octona! Octona! Butano! Butano! Butano vai ser um gás! Butano! Butano! Vai, então! C5H10, peraí. C5H10 é butano. Já foi de novo. Afinal, qual é a resposta? Qual é o gás? Butano! Pronto! O cheiro que o senhor pediu chegou. O quê que tem a ver o gás com essa enrolação na cabeça da gente? É que... Tão butano... Caralho! Whindersson! Whindersson! Oi! Traz o texto! Tá! Já era! Já era! Quem é que entra agora? Alguém? Foi! Sonji acabou de sofrer uma queda na copa! Quem foi que deixou caí aquele whey? Eita! Volta lá de novo! Volta lá de novo! Volta de novo! Volta! 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 Vai! Peraí! Peraí! Não desconcentra o ator! Vou dar uma deixa, hein? Caraca, velho! O que será que vai acontecer, hein? Aqui os dois! Sonji acabou de sofrer uma queda na copa! Kim! Peraí! 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 Cara desse que já atuou no Rei do Gado, da Globo... Peraí! Peraí as novelas, velho! Vai, porra! Vai, vai, vai! Go! 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 denken, go! Boa noite! Boa noite! Muito boa noite vocês de casa aqui também, que resolutioni a nossa série Os Rony. Muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, todo mundo toma um banhozinho pra vir na televisão hoje... Mê no rapazinho de braço cruzado aqui ó... Braço cruzado é a tática que todo mundo queria contar que o sovaco pôde. Você trava aqui, meu amigo. Pra comprimir as pessoas parece um tiranossauro. Ele só vai assim com as mãozinhas. O rico já não tem isso. Porque rico não tem sovaco. Rico tem axilas. Jared, tomar por favor. Pegue o meu creme. Hidratação das axilas. O rico lembra de hidratar axilas, cara. Tem dia que eu não lembro de eu me hidratar, não tomo água eu. O rico com sovaco. Tem mulher aqui que tem o sovaco mais liso que a minha bochecha aqui, cara. Porque hidrata, entendeu? Isso aí acontece. Só pra aqui que eu... E o CC do pobre é tão forte, meu amigo, que ele tem que usar o desodorante com tanta força. É um desodorante tão potente que se você olha, a blusa dele fica uma parede aqui dura. que parece uma lixa. E se você ajudar a falar bem da gente... Viu que dedão inó... Dedo desse também, faz uma... Se você falar bem da... Dedo desse também... O viado chega e tá com a boca, chega lá. É isso. Meu Deus. Do nada. Vai. Show! Boa noite de novo, hein? Boa noite! Ai, cara, alguém faz academia mesmo? Academia? Tá na academia? Tem você? Ah, muita gente faz academia. É difícil começar, né, cara, na academia? Todo errado, véi. Você deita no supino, não equilibra nada. Falta dar um nó. O pior são as pessoas que já malham há muito tempo. Você levantando três quilinhos do lado, acaba com dois fuscas aqui do lado. E ainda avisa a academia e todas as academias de perto que ele tá malhando, que ele fala... Ei! Né? São amostrados, são amostrados. Bota a regatinha. Regata bem fininha, o mamilo dando tchau toda hora aqui do ladinho assim, ó. Toda hora aqui. É muito difícil ficar em forma. Mas se você para pra prestar atenção, é difícil ficar em forma. Tem gente que não assume. Eu tenho um primo que tem um metro e cinquenta, cento e vinte quilos, e diz ele que é porque tem um estômago alto. Ele que fala. Meus amiguinhos... Eu gosto de amiguinhos, velho. É cobrado, né? Passo com o padre Washington. O negócio é o seguinte... Ordinária. Vai. Chega. Ah, vocês vão tocar. Ah, toquem por favor, tô ansiosa pra ver se show toquem. Cala aí, posso falar? Não. Toquem, meninos, toquem. Toquem, 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 toquem. A gente vai tocar... Vai ter até comemografia pra senhora. Em homenagem. Em homenagem a senhora, viu, cara de tapioca. Presta atenção. Vamos lá. Vestido longo é roupa da moda, foi feito com muito trabalho. Menina, pega esponja o meu praça, na cara dela é um bom navio, viaja maré profunda. Menina, deita na cama, eu vou botar na sua cuba, meu pai, cuba pra lá, cuba pra cá. Um dia eu quebrei a perna, quase que fiquei perneta. Faz mais de uma semana que eu não bato uma putera, eu ser casado com uma mulher bem rica. Pra quando eu chegar em casa, ela pega na minha pirarucu, peixe bom. Peixe melhor que cem mil, se não gostar dessa rima, vai pra Portugal ou Rio. Que divaparapá! Faz teu nome, Rolling Stones! Calma, já fomos, peraí. Ô, boinha! Oi, a boinha, mano. Rony Clayson! Como é que você tá, meu irmão? Rony Clayson! Rony Vov! Que Rony Vov, vó! Rony Vov, Valdir! Rony Vov! Ela tá... Rony Vov, vó! Rony Vov! Rony Vov, vó! É porque ela tá no Rock Sanpero ainda. Tá em outra época, mano. Vai explicar tudo. Vai explicar. Que é isso aí, chegou agora. Oxi. Eu duvido beijar em cena agora, duvido Beija, beija Beija, 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 beija Não Ai Eu beijei em cena Ei, o mijadão com o mijadão Eu beijei em cena